Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Física Básica 1. Eu sou o Victor Hugo e esse é o Newton. E nós estamos estudando Cinemática, Forças e as Leis de Newton. Essa é a nossa aula número 5. E nós vamos estudar o movimento circular. Definições, grandezas, aceleração, equações de movimento circular e transmissão. Bem, pra começar a estudar o movimento circular, vamos primeiro imaginar uma circunferência. Essa reta é o que chamamos de reta de referência, o nosso referencial. Então aqui o S é igual a zero. À medida que a reta de referência gira em torno da circunferência, em torno do centro, então o S aumenta. Esse S é o arco, é esse pedaço de disco aqui, essa porção do disco, certo? A gente chama de arco. E o raio a gente sabe que é a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência, da superfície. Nós definimos o ângulo como a razão entre o arco e o raio da circunferência. Ou seja, esse ângulo é a razão entre o arco aberto por ele e o raio. Então essa é igual a θ é igual a S sobre R. E a medida de ângulo a gente escreve em radiano. Só que a gente sabe que radiano não é uma unidade, não é uma grandeza física. Na verdade, o radiano, os ângulos são adimensionais, porque S é medida de unidade de comprimentos e R também. Então S sobre R é comprimento sobre comprimento, ou seja, não tem unidade. Um radiano é o ângulo formado por um arco de tamanho igual ao raio. Ou seja, se S for igual a R, então θ é igual a 1. Certo, pessoal? Bem, o comprimento de um arco pode ser, então, escrito, inverter essa equação para S, como S igual a θ vezes R. E a partir disso nós podemos definir também o valor de π. Então, se uma circunferência nós impusermos que mede 2πR, ou seja, π vezes o diâmetro, 2R, certo? Então nós podemos calcular quem é π. Você pode fazer uma circunferência aí na sua casa, medir qual o valor dela, uma régua, usando um barbante, por exemplo. E se você sabe qual o diâmetro da circunferência, é só dividir um pelo outro e você vai ter π. Bem, e o movimento circular é aquele em que a trajetória é um marco de circunferência. Pode ser uma circunferência completa ou pode ser só uma porção da circunferência. E objetos do nosso dia a dia que fazem o movimento circular que realizam são, por exemplo, planetas. A gente sabe que a Terra tem um movimento de rotação em torno do seu eixo. E um movimento de translação que é aproximadamente circular em torno do Sol. Mas também temos pneus de carro, carrocés, temos vários exemplos de movimento circular no nosso dia a dia. E nós temos principalmente dois tipos de movimentos que a gente vai estudar. Por outro lado, o movimento circular uniforme, que é um movimento circular uniforme, onde a velocidade escalar do móvel é constante ao longo da trajetória. Ou seja, o objeto percorre voltas em intervalos de tempo iguais. Ele sempre vai dar uma volta no mesmo intervalo de tempo. Por outro lado, o movimento circular uniformemente variado, a velocidade escalar do móvel muda ao longo da trajetória. E se a velocidade muda, podemos definir uma taxa de variação da velocidade, ou seja, uma aceleração. Como ele é uniformemente variado, a aceleração é que é constante nesse movimento. Ok? Essa aceleração que muda o módulo do vetor velocidade, a gente chama de aceleração tangencial. E ela é igual a zero no MCU, e diferente de zero no MCUV. Bem, vamos falar sobre MCU. Movimento circular uniforme. Ele é um movimento periódico, ou seja, ele se repete a cada período, certo? Onde um período é o tempo necessário para completar uma volta, ou revolução, como a gente chama. Ou seja, é um período é o tempo que ele demora para dar uma volta. Exemplos de períodos são, por exemplo, de movimentos circulares uniformes. São o ponteiro dos minutos, os ponteiros de um relógio. O ponteiro dos minutos dá uma volta em uma hora. Já o ponteiro das horas dá uma volta em 12 horas. Certo? Bem, outro exemplo é o pendulo, como nesse relógio aqui. Que é uma massa presa por uma corda e que fica balançando para um lado e para o outro. E o tempo que ele demora para ir e voltar é sempre constante. Ou seja, ele faz um movimento periódico também. Frequência, por outro lado, é um número de voltas que se dá, que o objeto dá, em um intervalo de tempo. Ou seja, é voltas por tempo. Então, a gente pode escrever F como o número de voltas, dividido pelo tempo necessário para realizá-las. Se ele der uma volta, o tempo necessário para realizá-las é o período. Então, a frequência é igual ao inverso do período. Se o período é medido em segundos, então a frequência é medida em 1 sobre segundos. Ou seja, Hertz. É como a gente chama a do SI. Essa é a unidade. Mas existem outras unidades também, dúvidas de frequência. Como, por exemplo, RPM ou avatações por minuto. Ok? Bem, supondo que o objeto se move da posição S0 até a posição S1. Ou seja, a reta de referência estava aqui e mudou para cá. Durante esse desfacamento, ele o faz com velocidade constante. Mas qual é essa velocidade? É a mesma, já que ele faz o percurso com a mesma velocidade o tempo todo. Então, nós podemos pegar o comprimento total, ou seja, 2πr, e dividir pelo período, que é o tempo para uma volta. Então, a velocidade do movimento circular uniforme é 2πr sobre t. Ou, como a gente viu, que 1 sobre t é a frequência, 2πr vezes f. E agora, nós vamos definir a velocidade angular. Por quê? Na posição inicial, ele define o ônulo θ0 com a reta de referência. E na posição final, o ônulo θ1 com a reta de referência. Então, se o ônulo variou no mesmo período de tempo, em um determinado período de tempo, então, pode definir uma taxa de variação angular, que é a nossa velocidade angular. E essa velocidade angular está relacionada com a velocidade de escapar. É só nós usarmos a definição de θ, que é igual a S dividido por R. Então, para cada arco, S1, S final e S inicial, nós podemos fazer essa pontinha aqui, do ângulo final menos ângulo inicial, dividido pela variação do tempo. E você vai perceber que ω é igual a V sobre R. Então, da mesma forma que nós tínhamos θ é igual a S sobre R, ω é igual a V sobre R. Está vendo o padrão? É isso aí. As grandezas angulares se relacionam com as grandezas lineares ou escaladas lineares, simplesmente dividido pelo raio. Ok? Bem, uma vez falado isso, vamos tratar agora de transmissão de movimento circular. A primeira forma de transmissão de movimento circular é através de uma correia, como uma bicicleta. Você tem dois discos, cada um tem uma dimensão, cada um tem um raio, e eles estão conectados por uma correia. Quando você faz um girar, a correia se desloca linearmente através da periferia do disco. Quando ela faz isso, ela tem que andar a mesma quantidade que o disco andou. Logo, a velocidade da correia é a mesma velocidade do disco. E se é, e se isso vale, então vale para o disco maior também. Então, as velocidades escalares, as velocidades lineares, perdão, são as mesmas quando a transmissão é feita por correia. Só que se a velocidade linear é a mesma, a velocidade angular não vai ser. Porque a velocidade angular é a velocidade escalares dividida pelo raio. E como os raios são diferentes, poderiam ser iguais, poderiam. Neste caso, são diferentes. Então, como os raios são diferentes, os ômegas vão ser diferentes. Neste caso aqui, que o R grande, nós temos um R maior do que o outro, o ômega do R grande, o disco maior, vai ser menor. A velocidade angular. A outra forma de transmissão é através de um pino. Imagine que você tem um pino que se prende ao centro de dois discos. Quando esse pino gira, esse disco gira e faz esse disco girar. E o ângulo, a variação angular desse disco, vai ser a mesma do pino que vai ser a mesma do disco maior. Logo, nesse caso, a velocidade angular dos discos é que serão as mesmas. Já a linear vai ser diferente. Porque é ômega vezes r, e a gente sabe que os rs são diferentes. Ok? Neste caso, o disco maior vai ter velocidade escalar maior. Nós, vamos observar agora o vetor velocidade. A gente falou de velocidade linear, a gente falou do módulo dele, mas a gente sabe que a velocidade é um vetor. Então, temos três pontos aqui, onde nós, de um módulo se deslocando, onde nós desenhamos o vetor velocidade. E notem que, mesmo que o módulo não muda, a direção dele está mudando, em cada ponto desses. Certo? Bem, se existe uma mudança, seja lá qual for, é uma mudança no vetor, então existe uma aceleração, existe uma taxa de variação desse vetor. Então, essa aceleração que faz mudar a direção do vetor velocidade, e não o módulo, é a aceleração centrípeta, que está aqui escrita e nós conhecemos ela, né? Bem, a aceleração centrípeta, essa é a fórmula dela, certo? E esse rzinho, esse versor aqui, representa um versor, um vetor unitário, na direção radial. Ou seja, um vetor que aponta na direção do raio. Então, para qualquer lado, onde se possa sair um raio aqui do centro, está apontando rzinho. E o sinal negativo da aceleração centrípeta, indica que ela aponta na direção do centro. Ok? E o módulo, vocês talvez já conheçam, é v² sobre r. Ok? Agora vamos falar sobre a função horária do movimento circular. Bem, da mesma forma que a gente fez para o movimento de raio de uniforme, nós podemos escrever aqui a velocidade angular, como essa taxa de variação. Vamos considerar que o tempo final é zero, certo? Que é o início da nossa medida. E nós só temos o tempo final. Logo, nós vamos ter que o ângulo final é igual ao ângulo inicial, mais o ângulo em Bt. Da mesma forma que aquela nossa equação para o movimento retilíneo e uniforme. E eu vou fazer aqui um teste para vocês. Eu quero que vocês multipliquem essa equação por r e me digam o que é que vai aparecer. Por último, nós temos a equação do movimento circular uniformemente variado, ou seja, com aceleração constante. Como a gente viu, todas as equações são iguais às do movimento retilíneo, uniforme ou uniformemente variado, simplesmente dividindo por r, certo? Ou melhor, multiplicando por r. Aqui é zero de θ vezes r. Então, nesse caso, nós temos a equação para a posição, a equação para a velocidade e a equação de Torricelli. E eu vou deixar como desafio também você simplesmente encontrar uma e a outra multiplicando ou dividindo por r a sua escolha. E a aceleração tangencial, como a gente falou, ela é paralela ao vetor velocidade. Ela é tangencial porque ela é tangente à trajetória e ela é responsável por mudar o seu módulo. Por isso, no MCOV existe essa aceleração, porque existe a avaliação do módulo do vetor velocidade. Bem, eu e o Nilton agradecemos a sua, por você ter assistido a essa aula. Bons estudos, deixe aí seu recado e não se esqueça de assinar o nosso canal. Até a próxima aula!